Mágica, imagina, não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabia nessa mala? E também, será que não cabe?